Oi, eu falei por favor, passar no próximo ar Esse cara ele tá atrás de nós ali parque, cês tão atrás de nós ali, cês tão atrás de nós ali Esse cara aqui ó dessa Ferrari Atrás de vocês por quê? Hã? Cês tão atrás de cara errado cara Não foi nós que te bateu não? Não, o bagulho teve tiro ali parque, teve tiro na praça, cês tavam lá parado e aí?